TUC CHIPS O Moto G60 leva 1 ponto, pois ele tem uma tela de 120 Hz Agora no hardware, o Moto G60S tem um processador da MediaTek, o Helio G95, com 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e atinge até 320 mil pontos no Tutu Benchmark Já o Moto G60 tem um processador da Qualcomm Snapdragon 732G, com 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e atinge até 301 mil pontos no Tutu Benchmark Bom, no quesito hardware, ambos estão muito bons e vão rodar tudo com tranquilidade Agora em câmera, o Moto G60S tem uma câmera principal de 64 MP, uma lente grande angular de 8 MP, uma lente macro de 5 MP, uma lente para o modo retrato de 2 MP e sua câmera frontal de 16 MP Já o Moto G60 tem uma câmera principal de 108 MP, uma lente wide mais macro de 8 MP, uma lente para o modo retrato de 2 MP e sua câmera frontal de 32 MP Bom, no quesito câmera, ambos estão muito bons e vão tirar fotos excelentes Agora em suas outras especificações, o Moto G60S tem 5.000 mAh de bateria e o Moto G60 6.000 mAh de bateria Ambos contam com USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e NFC Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo Bom, se inscreve no canal e 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 se inscreve